Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e neste vídeo estaremos trabalhando o tema Oralidade, Leitura e Escrita para a disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa do curso de Pedagogia da Unicentro. Então, nesta disciplina, nós concebemos a aprendizagem das crianças como um processo dinâmico, já que as crianças não são seres passivos. Como nos diz o autor Felipe, através do contato com seu próprio corpo, com as coisas do seu ambiente, bem como através da interação com outras crianças e adultos, as crianças vão desenvolvendo a capacidade afetiva, a sensibilidade e a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a linguagem. Então, portanto, nós iremos discutir as questões de aprendizagem das crianças nessa disciplina nesse viés de que as crianças aprendem na interação social, no contato com a cultura, possuem a sua própria história e as suas vivências precisam ser aproveitadas nas atividades, nas propostas que envolvem a oralidade, a leitura e a escrita, desde a educação infantil. Então, a língua oral e a língua escrita não podem, entretanto, ser tomadas como idênticas e unas, pois se constituem como modalidades distintas do uso da língua, como nos descrevem Franconvieck, Ayres e Leibler. E, nesse sentido, qual seria, então, o papel da escola? O papel da escola seria promover a linguagem oral das crianças, respeitando todas as suas formas de expressão, buscando também buscar diferentes gêneros textuais, trazendo diferentes formas de escrita, para que se possa perceber as nuances e formas de registro existentes. Então, como vocês podem visualizar aqui, mesmo as crianças não alfabetizadas, elas acabam por fazer uma leitura de um código escrito, ou seja, elas fazem a leitura de contexto, de imagens e de símbolos, como nós podemos observar nesta imagem aqui, de um adulto contando uma história para uma criança, uma imagem bem habitual, e que estimula muito os pequenos, desde muito cedo, nesse contato com o objeto cultural, livro. Então, o ato de ler, ele pode ser entendido como um processo abrangente, que necessita de um trabalho contínuo da escola, bastante complexo, envolve a compreensão, a capacidade simbólica e de interação com o outro, tendo a palavra como mediadora. E a produção escrita que nós consigamos estar trabalhando com as crianças, ela deve estar situada num contexto. Então, esse contexto é a situação de produção de um discurso. Então, são muitos elementos que nós podemos estar trazendo para essas práticas e que nós iremos aprofundar um pouco na nossa disciplina. Então, também iremos aprofundar a questão do leitor crítico. O que é ser um leitor crítico? O leitor crítico é aquele que não apenas decifra sinais, mas que busca a compreensão do texto, recria sentidos. É cooperativo, na medida, então, que recria o universo textual a partir das indicações a ele fornecidas. Então, quando dizemos que o leitor crítico é produtivo, é porque ele recria o texto. Portanto, é sujeito do processo de ler. E, no contexto da escola, os professores, geralmente, trabalham muito com os textos literários. A literatura, ela se constitui como um elo entre leitor e mundo. Supre fantasias, amplia a imaginação, ativa o intelecto. Portanto, ler um texto literário é também, de certa forma, sofrer um processo de transformação. Então, para finalizar este vídeo, com base em Saraiva, nós iremos abordar sobre a formação de leitores enquanto um papel essencial da escola. Tratando a leitura e escrita, então, como processos complementares, sendo que isto pode ser incluído na rotina escolar, no planejamento do professor e no trabalho com os diferentes tipos de textos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada! E aí Legenda Adriana Zanotto